Muscle Contest Nacional aqui em Curitiba, no Parque Birigui. Gente, que evento incrível! É o segundo dia, a gente vai ver mais atletas profissionais subindo ao palco, com uma categoria Wellness. E você aí de casa, se inscreva no canal da Black School pra acompanhar tudo de pertinho, o melhor conteúdo do bodybuilding e do fitness aqui pra vocês. Vambora? É isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais um incrível evento do Dubai Muscle Contest Nacional, sete Pro Cards entregues, quatro categorias profissionais com brasileiros representantes no Mister Olímpia e o mais importante, o esporte sendo disseminado e contagiando novas gerações. Então, muito feliz por mais essa cobertura. Se inscreva no canal, não deixe de comentar. Em breve, muito mais conteúdo do bodybuilding e do fitness pra todos vocês. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!